Fala, Gurizada Medoia, crítica gratuita no ar, Marcos. Estou aqui para falar de mais uma cabine de imprensa em parceria com o Espaço Z, aqui de Brasília. Estou falando de um grande filme, baseado numa grande obra literária, de uma sensacional autora, com um puta no elenco. Estou falando de Assassinato no Expresso Oriente. Filme incrível de investigação policial, 1 hora e 54 minutos, que tu vai ver que vai passar voando. Cara, acompanhamos aqui, nada mais nada menos, que um dos melhores detetives do mundo, Hercule Poirier. Eu acho que é assim que se fala, não sei. O cara é belga, tem essa parada francesa maluca, não sei se pronunciei direito. Enfim, vai ficar assim, não é mesmo? Ele está acabando de sair de uma investigação, ele quer tirar férias quando recebe um chamado para investigar um caso em Londres, enfim. Não me recordo ao certo aonde que ele tem que ir, mas ele tem que pegar a porcaria lá do Expresso Oriente. Que é, coincidentemente ou não, de um amigo dele, ele fala, não, vou te providenciar uma cabine, vai lá, vai comigo, vai dar tudo certo. Só que o problema é que no meio da viagem, acontece um assassinato. E para piorar, tem uma avalanche. Ou seja, eles realmente estão presos naquele lugar e ele precisa descobrir quem é o assassino. Porque senão vai dar ruim para o amigo dele, que é dono do Expresso Oriente. Ele falou, pô, se pegarem um assassinato dentro do meu Expresso, acabou o Expresso Oriente, cara. Eu vou me ferrar. Ele aceita pegar o caso, até porque ele é muito parecido com o Sherlock Holmes que o Benedict Cumberbatch. Falei certo? Fez para a série Sherlock. Ele precisa estar o tempo inteiro pensando, ele precisa estar o tempo inteiro se desafiando. E ele faz isso muito bem. Ele tem essa questão da dedução, que é precisa, ele é um sniper, ele bate o olho na pessoa e já começa a tirar as deduções dele. Ele, assim como o Sherlock Holmes do Benedict, ele é um tanto quanto, digamos, não vou dizer sociopata, mas um cara um pouco... É, a palavra é essa. Antissocial. Um pouco direto de... Não, isso é antissocial não. Ele é direto demais, sincero. Ele não tem filtro. É um cabum capricorniano. Então, no caso, ele tem que investigar e ele tem 12 suspeitos dentro do treino. A medida que o filme vai passando, você vai vendo que todos têm alguma razão e todos poderiam ser inocentes. Essa é a beleza do filme. Eu estava assistindo o trailer antes aqui com a Jaque, para mostrar para ela. E eu acho que a parte mais legal desse filme é que tanto o filme quanto o trailer foram muito bem construídos. A parte técnica do filme é sensacional. Você tem uma fotografia linda, mesmo se passando dentro de um trem. A caracterização dos personagens é incrível. O filme se passa em 1934. Então, você tem um aspecto, uma característica daquela época muito bem retratada aqui. Características sociais também. O único médico dentro do trem é negro. E tem um diálogo muito interessante, que faz a gente repensar as conquistas que o povo negro conseguiu de 1930 para cá. E, ao mesmo tempo, a gente se questiona se realmente evoluímos na questão. Tem belos diálogos, belas cutucadas sociais que o filme traz para a gente repensar. O filme é maravilhoso. Acho que, para quem leu o livro, é obrigatório assistir esse filme, porque ele não vai decepcionar. Para quem não leu o livro, pode ficar tranquilo. Ele é simples, rápido e direto. Ele tem começo, meio e fim. Ele não traz nada de um universo que tu não vai conhecer. Ele te apresenta uma coisa completamente nova e é de fácil entendimento. Então, é bem tranquilo. Nota. Saí da cabine querendo dar 9. Não posso dar menos de 10, velho. Impossível. Eu fiquei, durante o dia inteiro, mesmo trabalhando, pensando em outras coisas, com a cabeça a mil. O filme voltava e eu ficava me perguntando. Cara, por que eu não vou dar 10? Eu não consigo achar um defeito. Tem uma ou outra coisa que a gente vai questionar quem é acostumado com filme investigativo. Tipo, poxa, como que ele chegou a essa conclusão? Por que isso? Ah, mas não era óbvio isso? Cara, tira esses preconceitos. Vai ver o filme numa boa. Que eu acho que, pelo menos, um 9 tu vai dar. E se der 10, deixa aqui nos comentários, se eu mandei bem ou não nos comentários. Na crítica do filme. Porque, velho, curti demais. Ficou sensacional. É isso, Jack? Então é isso. Feito. Então, gurizada, medonha. Muitíssimo obrigado por acompanhar a gente aqui. E, opa, não posso esquecer de mandar um salve para Lin, o meu sensacional pagodeiro. O único que eu respeito e gosto. Beijo no teu coração, seu pablito sem vergonha. E curtam a banda dele, Pegada Diferente, aqui de Brasília. Procura por aí que vocês vão achar. E um beijo para o Rods. Infelizmente, o maior fã de Acta Cris que eu conheço não pôde comparecer a cabine comigo. Ele ia fazer um vídeo aqui, mas não deu problemas mil. Enfim, fica para a próxima. É isso. Agora sim. Beijo, abraço e tchau. E fui. Tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.